Meus amigos, amigas e conterrâneos de Lusiânia, eu sim posso dizer amigos e amigas, fiz muitos amigos e amigas em Lusiânia, cidade que eu nasci, que eu amo, deputado Tiago Peixoto, falar em amigos e amigas de Lusiânia é uma verdadeira mentira, ele está apenas fazendo o que o Cristóvão manda ele fazer, ele não conhece Lusiânia, não sabe andar Lusiânia, não sabe as dificuldades de Lusiânia, aliás, não sabe dificuldade de nada, foi o pior secretário de educação que nós tivemos em todos os tempos em Goiás, um mauricinho que só sabe ver filme e depois querer falar de um ex-prefeito, ex-deputado que tanto fez por Lusiânia, Tiago, preste atenção, sua reeleição é indefinida, eu não preciso de ficar puxando saco de prefeito nenhum e sendo pau mandado, você quer ser vice-governador, mas ninguém lhe quer, porque você não tem serviço prestado em nenhuma região do estado, e em Lusiânia, se fizer uma pesquisa, você não passa de meio por cento, ao contrário de mim, que tem uma grande aprovação na cidade, não tenho nada contra o prefeito Cristóvão, fui apenas o governador, com o deputado Diego, para pedir as obras que cheguem em Lusiânia, não adianta só papel assinado, Tiago, você assinou tanto papel na secretaria de educação e não aconteceu nada. Ele está nervoso porque Lusiânia está ganhando, ele está nervoso porque o prefeito Cristóvão Turmin conseguiu sair de 5 milhões de investimentos no Goiás na frente para 15. Eu pude participar disso, nós fomos juntos ao governador Marconi Perigo, explicamos a situação e o governador, que é um homem compromissado com Lusiânia, atendeu o município. E isso deixou o Célio estressado, porque ele ficou sabendo disso, mas não participou disso. Agora, a política moderna não é a política do estresse, e o Célio já tinha que ter aprendido isso, porque ele perdeu as duas últimas eleições de prefeito para o Cristóvão Turmin, exatamente por isso. Porque apostou na política do ódio, do ressentimento, do coronelismo. Coronel Célio Silveira, a política moderna agora é diferente. É do diálogo, é da parceria, é da boa conversa, é das realizações. E isso, Turmin, faz como ninguém. Eu queria, para terminar, eu espero que você se acalme, nós sempre tivemos a melhor relação possível e na terça-feira nós vamos ter uma boa conversa na Câmara dos Deputados. E aí eu vou te explicar, vou te explicar direitinho, se for necessário eu vou até desenhar para você, como que eu e o governador Marconi Perigo e todos os professores de Goiás conseguimos pegar o Estado de Goiás em 16º lugar de qualidade educacional e entregar em primeiro lugar. Isso não é a minha opinião, isso não é pesquisa, são dados concretos que mostram o avanço que nós tivemos em educação. Mas, como eu disse, explico isso depois. Boa noite, prefeito do Cristóvão Turmin. Continue lutando e conquistando muito por Lusiana, porque Lusiana merece. Boa noite, amigos e amigas.